Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, esse é um jogo de Naruto muito top e o melhor, ele tá na Play Store, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está na Play Store, tá? Então, é um jogo em inglês, tá galera? Só que é muito divertido, tem muito personagem, galera. Espera aí, tipo, nele tu pode controlar cinco personagens, né? E meter bala. Nossa, esse papel de parede era bonito. Tá? Já comecei aqui, ganhando o Yamato, vou fazer o meu personagem, meu nome vai ser FFFF. Pronto, esse é meu nick. Vamos agora aqui, fazer o tutorial básico, né? Fazer um summon aqui, opa, veio um Shikamaru. Vamos fazer um free aqui também, um narutinho. Aqui, 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 ó. Fight! Eita! A gente utiliza aqui os Jutsus, né? Passou de fase, pula... Passou de onda, né? Vai pro próximo onda. Dá pra aumentar a velocidade aqui, eu consegui colocar em X3, vou colocar em automático. Ei, 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 ei. Ué, ah, não dá pra mim colocar. Tá? Cada personagem tem seus próprios golpes de Jutsus, tá? É mais de um golpe, tipo, tem um golpe normal, vai... Golpe carregado, ultimate Jutsus, tem todas essas... Ondas aí. Eles tem os seus elementos, né? Que é o que vai determinar... Quem é forte contra quem. Ó, a gente vai aumentar aqui. Aumentou, fechou. Ah, mano, como assim? Eu já ia falar. Hum, narutinho. Que código, tá? Gift code. Então, se tiver bastante like aqui nesse vídeo, aí eu posso divulgar alguns gift code, beleza? Aqui é o meu ID. Tá? Lembrando que essa conta aqui é uma conta que eu não vou usar, tá? Ué, pera, mano. Já cliquei. Ah, tá. Aqui é a minha energia, onde eu posso comprar mais energia e eu já comprei. Bom jogo. Gostei do tutorial. Aí eu ganhei, né? Upei. Fechei. Nossa, tutorial estranho. Vamos aqui agora na fase. Vamos agora aqui. Tem uma Sakura, né? Pra gente lutar. Toma, toma. Ó, X3. Só nas kunaisada. Agora o Yamato vai usar o jutsu e vai apanhar todo mundo. Bu, bu, bu. Toma. Eita, como assim? Pera. O Shikamaru jogou a sombra pelo alto. Eita, que estranho. Eita, ele carrega os chakras dele roxo. Que estranho. Mano, eu quero ver como é o jutsu do Naruto. Bora ver. Rasinha. Eita, agora o... Joga, tipo, um... Um mais sombra pelo alto. Eu nunca vi esse jutsu do Shikamaru, né? Deve ser em algum episódio que eu não vi, né? Dos 720. Mas, enfim. Detalhes, né? Vamos deixar aqui no automático. Tá fraquinho, hein? Maravilha. Toma, 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 pega em todo mundo. Rasinha. Tá fazendo as fases, né? Bora ver quem que vem agora. Ah, e um Sasuke. Tchau, Sasuke. Ah, pensando o que, mano? Sim, mano. Eu já sei, eu já sei. Vou continuar fazendo essas fases. Ah, eu queria aquela kunai ali. Poxa, eu tô usando umas kunaizinha. Muito simplesinha. Será que pega em todo mundo? Pega em todo mundo. Pum, 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 pum. Levanta eles. Deixa eles tomatoules. Esse jutsu é bom, hein? Bem bom o jutsu. Hum, hum. Hum, mano, agora é um Kakashi. Eita, esse agora tem jutsu. Ele usou um golpe de fogo aí. Qual é, Kakashi? Já acabou teu chakra? Ah, mano, não gostei do Naruto, não. Não gostei do Naruto. Golpe, só pegue um. Estranho. Hum, eu vou ter que fazer todas as fases mesmo. Pra... Pra acabar esse tutorial. Bora, mano. Bora, bora. Galera, lembrando que... Esse vídeo, ele não vai ter meta, tá? Já vou deixar o download dele na descrição, tá? Mas, por favor, não deixem de curtir, tá? Porque quando eu não coloco meta, tipo, o vídeo pega 10 likes, cara. Isso é bem desanimador, beleza? Então, outra coisa. Se vocês jogam jogos chineses e querem colocar recarga, eu postei um vídeo ontem de uma forma de conseguir dinheiro no Paypal. E com esse dinheiro no Paypal, dá pra vocês fazerem recarga nos jogos chineses, tá? Eita, agora não sugou nada. Ah, eu vou morrer. Morri. Ih, morri. Toma. Ih, morri. Ué. Hum, acho que eu tinha que morrer mesmo. Ah, agora eu vou aumentar o nível dele, Paypal. Ah, eu vou aumentar a corzinha dele, né? Edvance. Tchum. E agora ele tá verdinho. Por quê? Será que agora eu já aguento a fase? Não, que é isso aqui. Vamos ver. Mano, eu fiz tudo que vocês pediram. Se eu não passar essa fase, eu vou ficar mordido, beleza? Galera, outra coisa. Beleza, eu tô com três patrocínios de lojas aqui, né? Que são lojas parceiras do canal. Então, deem essa moral. Vão lá. Os links estão tudo na descrição. E não esquecem. Vão lá. Curte. Tá? E avisa lá. Fala que veio pelo Dre. Beleza? Porque... Provavelmente vai ter uns sorteios bem legais aí, tá? Inclusive um sorteio que tá muito bom, tá? Que é de um amigo meu que é Cosmaker. Tá? Então já sabe que vem coisa boa aí. Tá? Então, se puderem dar essa moral lá, já sabem, né? Toma, 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 peita, caramba. Tchou, 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 tchou. Tá tudo lá. E quanto mais rápido, quanto mais... Mais curtidas eles conseguirem, mais seguidores, mais coisas eles vão fazer aqui pra gente, certo? Então... Eita, que é isso? Fade. Eita, tem a Guren aqui? Ah, bora ver o VIP. Que que tem aqui de VIP. Hum... Será que eu posso pegar tudo? Bora, irmão. E mano, eu posso pegar tudo Eita, bugou Tô nem aí Sal, peguei, foi tudo Bugou, eu peguei Ah, agora que eu fui ver o seu VIP 8 LOL Ah, tá explicado VIP 8 grátis E em inglês Hum, bem interessante Aí eu vi vantagem Aí eu vi vantagem Então a gente já vai logo fazer um sumon aqui Cadê? Tem um rank de poder total, como é que tá aqui o rank Level 40 Aí eu vi vantagem Vamos ver como é que tá as recargas 600 diamantes 600 diamantes É, tão normalzinho Inbox Olha o tá aqui É aqui É, então vamos fazer um sumon aqui galera Olha, peguei um ranzo Um killer bee Vamos mais uma Pra ver quem vem Matsonade Bosta Um cancro Um sai daqui E aí Aí tá Aí tá O que é que eu peguei aqui Evento Bora ver o que que tem 100 zinho Não sei o que é isso 2540 Será que dá? Ah, dá Mais um Olha, um de E 3 estrelas ainda Então a gente já vem aqui Vamos fazer o nosso time Cadê o meu time? Onde é que eu faço o meu time? É, não sei não Então enfim Deu pra vocês verem Deu pra vocês verem É um jogo VIP 8 grátis Tá E E vocês é Sixpats Naruto Caraca, tem um Naruto com as Sixpats Um Naruto Com os negocinho Lá Eita, mano Gostei, ó Curti demais Então, vamos lá Esse é um jogo com VIP 8 E em inglês, tá? Não quero ver gente Reclamando que não tem jogo VIP grátis aqui Que não seja em inglês, beleza? Então é isso Tamo junto É nóis Falou